Você gosta de Natal como eu gosto? Então junte-se a mim e a meus amigos nesse emocionante conto sobre o verdadeiro significado do Natal. Oi pessoal, sou eu, a Barbie. Vocês também gostam de Natal? Tempo de compartilhar e de se divertir com a família e com os amigos. Se vocês gostam do Natal tanto quanto eu, vão adorar esse filme e todas as incríveis atividades neste DVD. Se você quiser assistir ao filme Barbie em A Canção de Natal agora, selecione Iniciar Filme para escutar a minha história. Você gosta de cantar tanto quanto eu? Clique em Iniciar Filme e Cantar Junto. E você poderá cantar junto com os personagens todas as canções de Natal preferidas enquanto assiste ao filme. Clique em Diversão de Natal para curtir atividades incríveis. Se você escolher minhas cenas preferidas, poderemos assistir às cenas do Barbie em A Canção de Natal. Clique em Diversão de Natal. A CIDADE NO BRASIL Estou super feliz por você estar aqui comigo na diversão de Natal. O que você quer fazer primeiro? Siga os sonhos do Natal. Use os botões de setas do controle remoto para escolher as cenas que você quer assistir ou clique na árvore de Natal para voltar ao menu principal. Mal posso esperar para ver qual você escolheu. A CIDADE NO BRASIL O controle remoto do DVD é bem fácil de usar, mas antes de usá-lo, peça a permissão de um adulto. Você está vendo as setas no controle remoto que vão para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda? Use-as para selecionar na tela a atividade que você quer. Quando a atividade correta estiver selecionada, clique no botão SELECIONAR ou ENTER para começar a atividade ou filme. Peça a ajuda de um adulto para você poder ver e brincar com todas as atividades divertidas do DVD. Para voltar ao menu principal, clique na árvore de Natal que aparece na parte inferior da tela. A CIDADE NO BRASIL O filme já vai começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL